Olá! Hoje eu trouxe alguns truques pra você dormir, você, 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 dormir, 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 é impossível, gente, vocês não dormirem. Então, assiste esse ASMR inteiro, inteiro, que você vai dormir e relaxar, tá bom? Eu vou começar com esse daqui que vocês amam, né? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. É muito bom, né? Essas esponjinhas aqui, né, gente? Sons de água, 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 água E teping, 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 teping E teping, isações Seomos eos Tachiban Tachib Tachib O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?